ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de comunicação. Nova greve, rodoviários ameaçam parar de novo na segunda-feira. Polícia procura por assassino de homossexual parintinense. E a PM faz revista no presídio de Parintins, que está super lotado. O Hospital Getúlio Vargas retoma atendimentos aos pacientes em fevereiro. A procissão marca o dia de São Sebastião, aqui na capital. E ainda, a campanha quer evitar mortes de periquitos na Avenida Efigênio Salles, na zona centro-sul de Manaus. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já começou. Olá, boa noite. Os rodoviários prometem entrar em greve de novo na segunda-feira. A justiça exige 50% da frota nas ruas. Se a categoria não cumprir, vai ser multada. Hoje, o vice-prefeito reuniu com os empresários para negociar o reajuste dos trabalhadores. Mas ainda não houve acordo. Foi na prefeitura, durante a manhã de hoje, a terceira reunião para tratar da crise no sistema de transporte público e, mais uma vez, sem nenhuma solução. Os empresários sequer deram entrevista. A prefeitura ainda conversa com rodoviários e a diretoria do Sinetran. Então, o nosso papel, nesse momento, é exatamente tentar equilibrar essa balança. Ser o ponto de equilíbrio dentro do sistema para que, de sabores que nós tivemos no passado, não voltem a ocorrer. O que se sabe até agora é que os rodoviários não abrem mão do reajuste de 10% e deram prazo de 10 dias para ter uma resposta sobre a reivindicação. Já os empresários querem um reajuste da tarifa, que já é considerado quase que inevitável. Nós estamos há anos sem reajuste na tarifa. Se nós queremos melhorar o sistema com a inclusão de novos aplicativos, de novos ônibus, de ônibus novos na cidade de Manaus, e se nós queremos também resolver o problema do dissídio do ano passado e desse ano, é inevitável que a gente, em algum momento da discussão, a gente fale em reajuste da tarifa. O Tribunal Regional do Trabalho autorizou uma paralisação dos rodoviários para segunda-feira, dia 23. A categoria confirma que vai entrar em greve, mesmo com as negociações em andamento na Prefeitura de Manaus. Nós estamos comunicando à população da paralisação para segunda-feira, para cumprir o que está na determinação judicial, e porque também a gente não confia nos empresários, que geralmente não cumprem os acordos deles. De repente, pode chegar na semana, não tem nada. Mas estamos abertos para negociação ainda, até a data ainda. Na última terça-feira, a paralisação dos rodoviários foi de 100% da frota. Começou cedo e durou mais de 12 horas. Quase um milhão de passageiros foram prejudicados. Vai prejudicar não só eu, mas como o pessoal que precisa do transporte, né, para segunda-feira, vamos ter esse negócio dessa greve. Geralmente, as pessoas não têm como sair de casa, porque as empresas só dão vale de transporte, não têm como pagar táxi, mototáxi, enfim, isso torna uma dificuldade. Infelizmente, a população está pagando com isso. O possível reajuste da tarifa também já causa revolta. É um absurdo, né, já não baixa os três reais, que nem todo mundo tem todo dia três reais para pagar uma passagem, e daí volta, né. A gente paga três reais e a gente anda em pé, lotado. Melhoria não tem, só cada vez, só cobrando passagem. Melhoria nunca vai ter desse jeito, não tem condições. Hoje o desemprego está muito grande. Pois é, mas o Tribunal Regional do Trabalho exige 50% da frota nas ruas. Se os rodoviários descumprirem, vão ser multados mais uma vez. O prefeito de Maraã, Luiz Magno Moraes, do PMDB, suspeito de envolvimento na morte do ex-prefeito do município, Cícero Lopes, foi solto ontem. Ele estava preso no Centro de Detenção Provisória Masculino, na BR-174, e agora vai responder em liberdade pelo crime. A família de Cícero Lopes vai pedir a revogação da prisão na Justiça. Em Parintins, a polícia procura pelo assassino de um homossexual. Ele teria cometido o crime e depois confessado em um bar do município. Luiz Eduardo Ferreira dos Santos, de 35 anos, também conhecido como Diana e Paula Fernandes, foi morto com mais de dez facadas no peito e no rosto. O suspeito do crime é um homem de estatura mediana e moreno que ainda é procurado pela polícia. Depois de matar Luiz Eduardo, o assassino veio até um bar, aqui nas proximidades da ponte Amazonino Mendes, na zona sul da cidade de Parintins, e disse para as pessoas que estavam no ambiente que havia cometido um crime e que, por isso, iria sumir da cidade. A crueldade do crime impressionou até mesmo os técnicos do IML. O que a gente observa é a recrite de crueldade mesmo, né? Sendo nas regiões da face, direito e esquerdo, no tórax e na região posterior da costa, né? Mas, assim, a polícia civil já está investigando o crime, a gente está fazendo a nossa parte aqui do IML, o corpo vai ser liberado para os familiares, né? O presidente da Associação de Gays, Lésbica, Travestis e Simpatizantes de Parintins pediu agilidade na apuração do crime. A gente pede aí da justiça, né, que investiguem mais esse caso, esperando que esse caso também não fique engavetado, né, fique como esquecido, como a maioria dos outros crimes que tem, que houve em Parintins. Este é o terceiro homicídio ocorrido em Parintins este mês. Daqui a pouco, visitas de familiares voltam a ser feitas no CDP, Centro de Detenção Provisória de Manaus. E ainda a polícia faz revista no presídio de Parintins, que está super lotado. Nós voltamos já, já. Legenda Adriana Zanotto